Fala pessoal, tudo bem? Bem, o Fala Cidade a partir de agora para você na sua terça-feira, terça-feira hoje, dia 6 de outubro, o ano é 2020, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, você sempre nos dá aí a sua companhia, obrigado de coração. Um abraço do seu amigo Jota Ribeiro, nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, trazendo as principais informações, cobrando, reivindicando, né? A população de Xinguara sempre nos prestigiando, obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho. Nós estamos aqui trazendo a informação, as notícias que serão destaque, as notícias que serão na região sul do Pará, para você de Xinguara, para você de todos os setores, de todos os bairros. Jota, estou assistindo o Fala Cidade, aqui no meu aparelho celular, aqui no meu iPod, você que está trabalhando, não, eu estou de intervalo, estou no meu intervalo Jota. Quem está sempre no intervalo do trabalho aí, é o meu amigo Fábio, está com a esposa, está com os filhos. E aí Fábio, como é que você está? Tudo bem, meu querido? Um abraço para você, aproveitar para mandar um abraço aqui a toda a corporação da Polícia Militar. É, o pessoal da Polícia Militar, o grupo tático, o pessoal do GTO, 17º Batalhão em Xinguara, o Tenente Coronel Cateson, né? Gente boa, o comandante aqui, desse destacamento, né? Que é responsável por essa área. Um abraço aí para o doutor José Orimaldo, delegado titular da Polícia Civil Judiciária, sempre nos prestigiando. Obrigado pelo carinho, né? A todos os investigadores, né? Então, o pessoal que sempre nos prestigia, obrigado, tá gente? Seguinte, e aí, como é que você está? Está tudo bem? E aí, nós estamos aqui para trazer esse jornalismo transparente, tá bom? Trazendo esse jornalismo transparente, parece que tudo está voltando ao normal. Tudo está voltando na sua devida tranquilidade. E a gente fica feliz. Nós ficamos felizes, gratos, né? Por essa grande audiência, esse grande respaldo que temos. Porém, coloca aí o meu WhatsApp, se tiver tudo ok aí. No início do programa, eu quero divulgar aí o meu WhatsApp, para você participar com a gente, tá bom? Para você participar com a gente. Você vai enviar a sua mensagem de texto, vai enviar a sua sugestão de pauta. Esse é o nosso número, que já está aparecendo para você. Nós estamos ao vivo também, pelas nossas plataformas digitais, pelo Face, SBT Xinguara, e também pelo YouTube. A você das fazendas, a você que está em algum lugar nos assistindo nesse mundão afora aí. Aqui em Xinguara, se você tem alguma reclamação, Jota, eu tenho uma reclamação para fazer. Eu vi algo diferente. Eu vi algo ilusitado. A minha rua está nas escuras. O carro-pipa não está passando aqui na minha rua. É, não está passando policiamento. Então, você vai enviar a mensagem aí para o seu amigo agora. E vai mandar a sua mensagem com o seu nome, endereço, tudo certinho. E nós estaremos trazendo aqui ao vivo no Fala Cidade. Aqui com o Jota Guibeiro não tem frescura. Aqui não tem... Ah, não pode... Não, aqui não tem frescura. Nós fazemos o programa para o povo. E com o povo também. Porque são vocês que nos dão este primeiro lugar. Claro, sempre na audiência, né? Obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo. É um grande prazer estar com todos vocês no Fala Cidade. Hoje é terça-feira, não é isso? Terça-feira e a gente vai trazer para você os destaques. Homem que teve moto roubada há dois anos continua à procura. Bom, o outro destaque é o FPA desenvolve transporte pioneiro, mobilidade elétrica. E nós estaremos destacando para você aqui no Fala Cidade, sob o número de candidaturas no estado do Pará. Você vai ver, briga de trânsito termina em tiros em Altamira. Eita, Altamira, sempre violenta, hein? E ainda a gente vai trazer ocorrências policiais. Bom, pessoal, é isso. Muitos destaques, muitas informações. E é claro, Fala Cidade, Itaduá, para você, a partir de agora, vem com a gente! Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja.